Seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de Leptospirose, Transmissão, Diagnóstico, Tratamento e Prevenção. Neste vídeo, vamos explicar o objetivo do curso e os conteúdos que serão apresentados ao longo das 9 aulas que irão aprimorar seus conhecimentos. Vamos explicar o conceito de Leptospirose, correlacioná-lo aos desastres climáticos e descrever como ocorre a transmissão, tratamento e prevenção da doença. Este curso tem uma carga horária de 30 horas e é destinado a você, profissional de qualquer área e em diferentes níveis de formação que está envolvido em atendimento primário em saúde. Agora, vamos falar sobre a organização dos conteúdos. O curso está organizado em 3 módulos abrangentes. Módulo 1 – O que é Leptospirose? Módulo 2 – Sinais, Sintomas, Diagnóstico e Tratamento. Módulo 3 – Prevenção e Vigilância em Saúde. Ao concluir este curso, você será capaz de compreender o que é a doença, descrever como ocorre a transmissão, compreender os principais sintomas, o diagnóstico, o tratamento e medidas de prevenção em saúde da Leptospirose. Além disso, você também entenderá como agir, neste contexto, diante de eventos climáticos adversos. Estamos empolgados por você ter se juntado a nós nesta jornada de aprendizado. Vamos começar? Obrigado por assistir. Bom curso! 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 O que é isso?